sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, programa conversando sobre a mediunidade. Olá, amigos queridos, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Hoje, nesse momento, estamos estudando o livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médico Roberto Lúcio de Souza, no seu capítulo 26, que tem como título Mediunidade e Cura. E ele vem fazendo comentário de uma anotação da epístola, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, em que ele diz assim, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dois de curar. E ele começa a nos explicar assim, retratando de maneira magnífica sobre a diversidade dos carismas, o apóstolo Paulo abordou sobre a distribuição dos mesmos segundo a sua utilidade. E a gente vai dar uma paradinha aqui para ler sobre essa questão do que que Paulo falou. É a velhíssima epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Aí a gente vai ler um pouquinho. Eu só quero avisar que eu estou aqui na tradução do João Ferreira de Almeida, tá, gente? É claro que tem outras traduções e tudo, mas é que eu consegui acessar agora foi essa, tá bom? É pela sociedade bíblica do Brasil, tá? Então, vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. E aqui, amigo, eu vou me permitir só uma pausazinha pra gente entender um pouquinho da palavra que ele está dizendo, né? Por que que ele escreveu assim? Paulo, ele vai pra gentilidade. Quem era a gentilidade? Eram os povos pagãos. Eles não tinham a crença no Deus único ainda, né? Então, imagina saber de Jesus, né? Vocês nunca sabiam nem do Deus único, nem sabiam dessa questão do Messias, eles, a maioria, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Como é que é saber de Jesus? Então, ele fala sinal pelo Espírito Santo, para dizer o quê? Pela revelação da mediunidade. É que eles poderiam saber alguma coisa de Jesus. Aí ele coloca. Portanto, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. É a tal diversidade dos carismas, né? E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, é até aqui. E aí ele vem falando mais um pouquinho. Porque há um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e há outro pelo mesmo Espírito é a palavra da ciência, e há outro pelo mesmo Espírito a fé, e há outro pelo mesmo Espírito e o dono de curar, e há outra operação de maravilhas, e há outra profecia, e há outro dono de discernir os Espíritos, e há outra variedade de línguas, e há outra interpretação das línguas. Mas é um só e mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, gente, esse, eu acho esse texto muito lindo, porque a gente às vezes acha que há uma mediunidade superior à outra. E a gente está bem atrasado, né? Porque Paulo já falava que, na verdade, são os Espíritos que fazem a cada um de acordo com a faculdade que a criatura recebeu. E o objetivo é o mesmo, ó. É dada ao Espírito para o que for útil, para o que for útil. E aí ele vai falando, e há outros pelo mesmo Espírito com de curar. Então, a cura para o que for útil. Mas não quer dizer que aquele que tem uma mediunidade que é mais rara, como a de cura, como a evidência, ele é superior ao outro que tem a da psicografia ou da intuição, que é a mais comum. Entendeu, gente? Não é essa a posição. E a gente às vezes vê no nosso próprio meio, né? Quando falta estudo, esse tipo de interpolação, de discussão, de achar que alguém é o médio principal por causa disso, aquilo, aquilo, outro, quanto essa classificação, não tem nem na codificação. Mas a gente vai criando essas complicações, né? Que vem do pouco estudo, do pouco entendimento da doutrina. E aí vem mais do pouco estudo, pouco entendimento do próprio Evangelho, do próprio Novo Testamento. A gente tem que às vezes parar um pouquinho pra começar a analisar essas questões humanas que a gente acaba introduzindo dentro do movimento espírita, né? Que não dá certo, né? E aí ele coloca. Então, ele falou da utilidade. E ele gostaria de lembrar do dom da cura, que ocupa a atenção de tantos estudiosos. E aí a gente vai ver um pouquinho o que é essa mediunidade de cura trazida pra nós no livro dos médios. Está aqui no item 175 do capítulo 14, né? Na verdade, é 175 e 176, em que Kardec fala, 175, médios curadores. Só para lembrar, falaremos aqui desta variedade de médios, porque esse assunto exigiria desenvolvimento extenso demais para o 4 que traçamos. Sabemos, além disso, que um de nossos amigos, médico, propõe a tratá-la numa obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que esse tipo de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas possuem de curar, pelo simples toque, pelo olhar, até por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Disse-se, sem dúvida, que isto é apenas magnetismo. É evidente que o fluido magnético desempenha aqui um grande papel, mas quando se examina este benômetro com cuidado, reconhece, sem dificuldade, que existe algo a mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento contínuo, regular e metódico. Ali, as coisas se passam de modo completamente diferente. Quase todos os magnetizadores são aptos para curar, se souberem conduzir-se convenientemente, enquanto que nos médios curadores, a faculdade é espontânea e alguns até possuem sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. A intervenção de um poder oculto que constitui a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias, principalmente quando se considera que a maioria das pessoas que podemos, com razão, qualificar de médios curadores, tem recorrido à prece, que constitui uma verdadeira evocação. E aí, na 176, ele vem trazendo mais para a gente pensar e a gente recomenda aos irmãos essa leitura, Livro dos Médiuns, capítulo 14, Médios Curadores, 175 e 176, e Kardec que aqui ele vem falando de magnetismo também. Eu sei que tem pessoas que ficam aborrecidas, né? Quando se fala de passe, quando se faz em algumas questões que Jesus não ensinou assim, que os discípulos não ensinaram assim, mas na doutrina, assim, Kardec estudou o magnetismo e se a gente estudar com atenção, olhar no Livro dos Médiuns, Revista Espírita, a gente vai ver as alusões que ele vem trazendo sobre a questão do magnetismo, sobre esse uso, né, no trabalho da cura. Então, ele coloca aqui, todas as vezes que falamos da cura, sobre a cura, reportamos-nos aos fenômenos pomposos da reestruturação somática e psíquica, esquecendo-nos de que em qualquer caminhada só chegaremos ao final, a fim do somatório de cada passo. Então, a gente às vezes fica olhando e na nossa própria vida, ah, fulano teve uma cura, o que que eu acho? É aquele que estava numa doença, no mal físico e psíquico e ficou bem repetidamente. E a gente até, meus companheiros, não observa a nossa cura diária. Eu fico às vezes pensando, né, alguns de nós, a vida deu extensas e intensas tarefas. Então, você fala assim, puxa, e aí às vezes eu brinco assim, parece até uma terapia ocupacional. E aí vem aquela questão assim, parece, não é. Observa se você não tivesse tarefas no seu dia a dia, como é que seria a sua vida? Muitas vezes até mergulhado, engendrando, né, situações de uma melancolia e raiando até pela doença da depressão. Porque quando você tem tarefas a realizar, você movimenta o seu sistema glandular, né, as questões hormonais. Então, tem situações até mais tensas, aí você produz adrenalina e essa questão toda, isso vai irrigando você e até energizando você, fazendo com que você busque uma alimentação, fazendo com que você busque recursos para dar conta das tarefas do dia a dia, fazendo com que você não perca a noite de sono inutilmente. Então, você procura o repouso, até porque o corpo pede o repouso em função do seu trabalho. E se não tiver isso? Então, vamos observar a lei de Deus e os Espíritos do Senhor nos ajudando a manutenção da saúde através do trabalho. Isso é cura, gente. Mas muita gente não enxerga, a gente só quer aquele momento pomposo, aquela questão pontual. E aí ele continua a dizer o Espírito caso para nós. Assim, a cura envolve grande quantidade de recursos e situações, sem as quais a criatura, como um todo, não verá a concretização da saúde. E aqui ele está falando, na verdade, o doente, né? É tomar determinados processos, procedimentos. Eu recebi até um dia atrás uma tirinha que falava assim, né? Uma mensagem que falava assim, né? Quem quer ficar bom? Aí uma opção, ele levantava o braço, eu subia pelas redes sociais. Aí depois, quem quer mudar alguns procedimentos na vida? Aí ninguém suspendia o braço. Porque com certeza, para qualquer mudança, para qualquer melhora, há de se efetuar uma mudança. E mudar a vida é difícil, porque a gente é muito tradicionalista, a gente é muito conservador, principalmente quando se fala de hábitos. Bem, gente, meu nome é Deusa Nogueira, estamos aqui no programa conversando sobre a mediunidade, estudando o livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médico Roberto Lúcio de Souza, e estamos no capítulo 26, que fala sobre mediunidade e cura. Nesse capítulo, ele comenta uma carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 9, que fala assim, e a outro, pelo mesmo Espírito e os Dores de Curar. E ele vem falando, né, sobre essa diversidade dos carismas, que aliás, é um livro que eu recomendo a todos, o nosso Hermínio Miranda, muito bom, falando sobre mediunidade. E aí ele diz, nos meios espiritistas, é fundamental atentar para os resultados como elemento chamativo de transformação. Entretanto, o trabalhador fiel não se deve esquecer das pequeninas parcelas de ajuda, que poderá oferecer no auxílio, a aquisição da saúde alheia. Então, a gente sabe que mediunidade e cura é rara. E aí eu faço, bem, não sou médica de cura, não posso oferecer nada. Mas ele está falando aqui, as pequeninas parcelas de ajuda. E aí ele vem trazendo essas parcelas de ajuda, que qualquer um de nós pode ajudar, aquele companheiro que está pretendendo ficar curado. Então, ele vem, em presença do irmão envolto, por tumoração de prognóstico reservado, não se detenha na busca do desaparecimento da neoformação, que muitas vezes pode estar funcionando como chamativo a atitudes mais nobres. Porém, ofereça a palavra de ânimo e coragem, que sirva nessas ocasiões como anestesiante das dores sufocantes. Então, a gente vê isso. Eu sempre falo do trabalho dos doutores da alegria. No momento em que eu mando a vibração de uma boa palavra, que vai desfocar a atenção da criatura para aquela dor, a criatura vai se sentir melhor. E muitas vezes o tumor não vai poder ser removido, até pela própria lei, porque o tumor é a cura de um aspecto moral daquele espírito. Mas o alívio poderá ser dado através dessa boa palavra, dessa palavra sincera, dessa vibração de ânimo e de coragem, vai anestesiar aquela dor por momentos. À frente do companheiro queixoso das disfunções gastrointestinais, a manifestar se como fogo ardente, corroendo-lhe internamente, busca um ensinamento santificante, concitando ao perdão e à docilidade, já que esses sintomas nada mais são que uma alerta benéfica à criatura para a mudança de sintonia. E esse convite ao perdão, à doçura, que pode vir através de uma leitura do evangelho, de um comentário, de uma página, de um conto, de uma música, de uma prece, será sempre um recurso útil para que a criatura mude de sintonia, veja alguma coisa melhor, não é chamar atenção do outro, não, mas contar casos de perdão, falar do efeito magnético do perdão, trazer Jesus, trazer fatos que possam animar a criatura a mudar de sintonia. E ele continua, vê-se ao lado de amiga em posição de alienação desequilíbrio, provavelmente ele é fruto da desdita passada, quando preso à rebeldia e à violência. Como médium, talvez, não possa receber os recursos de mais alto, atuante na estrutura psíquica, a fim de restaurar-lhe o equilíbrio. No entanto, seja o portador do amparo, da palavra amiga e dos fluidos que iniciam de paliativo, na certeza de que a dor de hoje será chamamento positivo ao bem num futuro próximo. E a gente observa que, às vezes, certos alienados mentais, eles se aquietam diante de determinadas pessoas e até sorriem. Por quê? Naquela hora, é a palavra amiga, é o fluido de amizade, de compreensão, de não fugir de medo, é o desejo do equilíbrio, né? É a chegada de algo que vai mitigar, por um tanto, aquelas vibrações conturbadas que a criatura vive. Que é a pacificação que vai ajudar a abrandar um tanto a rebeldia, a violência, com que aquele espírito talvez se acostumou a viver e junto, às vezes, até aquelas companhias espirituais que foram os companheiros de longo tempo e que, naquela hora, o companheiro não quer mais. Mas não é assim que as coisas acontecem, né? Há a dívida, há dificuldade. Então, há de haver a restauração daquela situação. Então, é como se fosse uma pausa. E de pausa em pausa, conforme diz aqui Kardec, dessa metodologia, essa mudança de estrutura magnética, a criatura irá melhorando, às vezes, até, gente, o organismo está tão lesado que nessa encarnação não vai dar. Mas, perispiritualmente, essa recomposição irá acenando para ela um futuro melhor, com mais brandura, com mais paz, né? Então, nem sempre é o chamado milagre. É a chamada cura instantânea. Não é isso. Mas é passo a passo, dose a dose, até oferecendo à aquela alma um abrandamento, uma pausa naquela dor tão vacinante. E isso também é muito bom. É o alívio, né? É o alívio. Porque nem sempre estará no cabimento da lei, a cura naquele momento, por várias situações. Mas, ser tu o que serve, ser tu o que socorre, ser tu o que ampara, essa é a expressão da vida para esse médium que se propõe a curar. Emmanuel, numa página do Fonte Viva, que o título é uma pergunta, estás doente? Então, ele fala assim, se desejas o dom de curar, começa amando os doentes. Então, ele sabe que o amor, ele vai oferecer um recurso diferente para aquela alma. Aí, ele continua. Lembre-se, em toda e qualquer circunstância de trabalho, na área do tratamento espiritual, que é o nome que a gente dá, né? Antigamente, a gente falava assim, passes de cura. No Leão Denim, a gente falava, passes de cura. Mas, aí, como o tempo, a gente foi se adequando, porque, assim, nem sempre a cura será conforme a criatura espera. E, aí, a pessoa pode ser até acusada, né? De fraude, de exercício ilegal da medicina, de uma série de situações que a gente, às vezes, faz isso, né? Então, é o tratamento espiritual. E tratamento vai exigir método, vai exigir disciplina, vai exigir vontade, vai exigir, vamos dizer assim, paciência, vai exigir entendimento, compreensão. Então, ele fala, lembre-se, em toda e qualquer circunstância de trabalho, na área do tratamento espiritual, você defrontará com a dor. E, na maioria delas, o irmão sofredor estará preso aos elos do resgate necessário. Olha só. É necessário. E a gente, às vezes, até sabe que aquela dor é a cura. E é interessante que, às vezes, eu vejo no outro. Mas vamos ver em nós mesmos. Será que aquela dor que eu estou passando, seja ela física, né? E aqui a cura está muito ligada à dor física. Ela não é o ponto de equilíbrio para que eu não cometa excessos? Para que eu não me complique mais? Então, na verdade, é aquela dor que está me curando na aquisição de novos hábitos, que está me convocando à renovação. E ele continua. Na impossibilidade, porém, de ofertar-lhe o máximo de ajuda, não deixe de oferecer-lhe a migalha possível. Certo de que, no momento devido, por conquista própria, o Senhor Jesus, o médico de todos nós, estará atento, providenciando medicamento que signifique um deslumbramento da cura de si mesmo. Então, é assim. A gente vai ficar bom? Vai ficar bom, sim, né? O outro vai ficar bom? Vai ficar bom, sim. Não posso o máximo? Porque, às vezes, o médium, ele se desencoraja porque ele não conseguiu a cura total. Mas, muitas vezes, não é para conseguir. E, como a mediunidade está dentro da lei de Deus, vai ser feito o que pode ser feito. Nesse momento mesmo, a gente está aqui na gravação do programa, o marido ligou, porque ele, e é muito interessante que acontece muito com ele isso, gente, encontrar deficientes visuais, encontrar cego, né? E ele encontrou um que precisava andar um pedação grande, né? E, aí, ele falava assim, Deusa, ele andava para frente e para trás. E eu ainda sinto o peso da mão dele, né? No meu ombro. Então, eu falava assim, deve ser alguém que não nasceu, porque aqueles que nascem, gente, seguram para a gente como se fosse uma pluma, né? E vão acompanhando bem. Mas, deve ser alguém que ficou cego recentemente, tudo isso, e está inseguro. Inseguro. E, aí, naquele momento, ele agarra no guia com toda a força. E, aí, vamos lá, né? Vamos analisar a vida do outro, né? Aí, o Heber, como médium, ele conseguiu curar a cegueira do outro? Não conseguiu, não. Por quê? Porque a prova, né? Está no cabimento da lei de Deus, ele passar por aquela prova. Mas, naquele momento que ele foi levando, e eu conheço bem a figura, né? Com certeza, falando, conversando, e sendo amigo, está em segurança. Ele não ofereceu, como ele fala aqui, o irmão Carlos, na impossibilidade, porém, de ofertar-lhe o máximo de ajuda, não deve de oferecer a migalha possível. Então, qual foi a migalha possível? Foi levá-lo com segurança até o lugar em que ele poderia estar. E isso deu uma tranquilidade, deu, que a gente imagina, a gente só fica imaginando, se fechando os olhos, a gente que vive, né, conforme eles mesmos falam, o mundo dividente, quer dizer, a nossa sociedade, a nossa movimentação social, é toda planejada para quem vê. É muito interessante. A gente vê, assim, poucos recursos, né? No metrô, em condução, e até em banco, tem aquelas orientações em braile. Mas nem todo mundo que não vê, consegue trabalhar no braile. Então, vamos pensar a agonia que a criatura fica querendo chegar a um determinado lugar e não tendo orientação para isso. Não tendo orientação. Então, naquele momento, o médio que leva, que leva com boa vontade, apresentando Jesus, está oferecendo a migalha possível. Por quê? O Senhor fará o resto. O Senhor vai oferecer esse medicamento que vai significar a cura na hora, no momento oportuno. Mas, não prescinde da nossa ajuda de oferecer aquilo que podemos, na hora que podemos, como podemos. Então, que a gente possa pensar muito nisto, né? E muita paz para todos deste dia. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.